Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Ponce aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire aqui pra vocês, galera. Hoje é dia 1º de abril. De abril não, 1º de maio, cara, dia do trabalho. 1º de abril foi mês passado, velho. Vamos lá. Vamos entrar aqui na conta do Brasil, mano. Chegou 2, 3 ou 4 eventos bem bacana, 4 itens bacana, né? Você já pode ver aqui, mano, que a gente já... Ó, a novo passe de Elite de lançamento já tá aqui prontinho pra você atualizar. Já vamos entrar aqui, mano, já vamos atualizar aqui o nosso passe de Elite. Aqui tem um videozinho dele, tá? Não apareceu porque eu já assisti, mas eu vou passar aqui de novo pra vocês. Pra quem ainda não viu, esse clipzinho tá muito bonito. Olha só essa animação. Esse gráfico desse clipzinho. Cara, tá muito da hora, tá muito bonito mesmo. Esse clipzinho foi da hora. Olha só, isso aqui, cara, me relembra que esse modo aqui pode matar, né, mano? Esse modo é uma missão dura aí. Então, quem tinha que matar ele, vamos tirar, não sabe? Pode ser que ele volte agora, né, cara? E aí, a hora que ela chega, entra a espada no coração, e aí sai o tiradinho da forma aí. Aqui, gente. Cara, é muito da hora. Vamos clicar aqui, ó. Como eu comprei o passe antecipado, já tem aqui já como coletar, já vamos dar uma olhada aqui no que que a gente vai ganhar aqui, né, mano? O que que vem aqui nesse passe de Elite, hein? Vamos coletar primeiro aqui nossos ourinhos aqui, ó. A primeira skin feminina, camisa. Aqui, ó, um ticket de arma royale. Aqui, o primeiro bannerzinho ali, ó. Já mudou aqui, ó. Tá vendo? Muito da hora, né? E também aqui, liberar já as missões do modo veterano. E, galera, agora aqui a Garena varrelou grandão. Ela acabou de lançar uma skin no modo de recarga, né? Na recarga, na frente de recarga. E lançou outra aqui, mano, no passe de Elite. Então, putz, né, mano? Que coisa escrota, velho? Tá aqui essa panela aqui, ó. Muito da hora também, muito bonita. Mas eu achei ela meio desnecessária. Uma skin de panela, duas skins de panela. Próximas uma da data da outra, né? Vamos equipar aqui rapidamente. Depois a gente vai mostrar lá como é que fica no personagem, ok? Veio também, mano. Agora aqui, ela acertou, mano. Que skin do Jeep maneira, velho. Olha só que da hora, mano. Essa skin também a gente vai estar vendo já já. A gente vai entrar numa partida e vamos ver essa skin, tá? Vamos mais aqui pra frente, ó. Vamos coletar aqui, ó. Isso tudo aqui, ó. Veio esse outro banner, mano. Que banner bonito esse aqui, hein? Olha lá como ficou lindo, moleque. Vamos pegar aquele em cima. Vamos pegar aqui mais um ouro royale. Vamos coletar mais 500 urinhos. A primeira camiseta masculina, ok. Vamos dar um ok aqui. Já a gente vai ver. Olha esse outro banner, velho. Também bonito. Mas eu prefiro aquele ali, achei mais bonitinho que tá lá atualmente. Vamos pegar 24 horas aqui do cartão do token de recompensa, né? Vamos aqui pegar mais um tipo de diamante. A primeira skin feminina, cara. Tá aqui, ó. Com 50 emblemas. É bonita. Mas eu quase não uso o personagem bonito. Então vou deixar ela fechada aqui. Nem vou abrir ela. Tá? Vou deixar já ela fechada ali. Depois a gente vai ver ela no detalhe. Vamos ver aqui no detalhe ela, mano. Olha que da hora, velho. É bonita? É. Gostei do coturno, velho. Coturno aqui embaixo. O sapato embaixo ficou muito bonito. A parte da saia eu não achei lá essas coisas. A parte de cima, mais ou menos, cara. O cabelinho eu achei... Também não achei legal não, velho. Mas tá aí, né, velho. Comenta aí se você achou legal essa skin. E aqui pra frente, cara. Olha só o que vem ainda depois, né? Quando você completar 80 emblemas, olha essa skin dessa metralhadora. Mano, essa metralhadora só tem num evento, cara. Quando vem... Acho que é atirando e pipocando o nome do evento que aparece ali do modo de jogo. E dá de usar ela. Fora isso, não tem como você usar, mano. Então não sei pra que uma skin de uma arma que você usa raramente e quase ninguém gosta daquele jogo. Daquele modo de jogo, né, mano? Comenta aí se você gosta desse modo atirando e pipocando. Porque é ela que vem aqui, ó. Você só vai poder usar ela lá. Em outra partida, você não vai conseguir usar ela. Vamos ver o que mais que tem aqui. Aqui é outra camiseta, né? Com 110 emblemas. Você pega ela. Com 115. Aí vem esse outro fundo aqui. Eu achei legal. E também tem essa granada aqui, ó. Só que não tem como ver a animação dela. Deixa eu ver se dá de ver. Aqui não vai dar. Não tem como ver. Só depois que pegar ela mesmo que vai dar pra gente ver. Tem esse outro avatar aqui que eu achei bonito. Esse do dragão. Aí vem a caixa de loot aqui com 150. Também achei legal, ó. Com 150 emblemas. Esse outro banner aqui, ó. Com 150 também emblemas. Mano. Olha essa prancha. Essa prancha. É legalzinha. Mas é bonita. Mas eu ainda preferi a outra. 10 fragmentos de cubo aqui, ó. Eita. Vai dar pra me pegar um cubo, hein, cara. Aqui uma pedra. Aqui essa mochila, cara. Agora essa mochila aqui eu achei bacana. A level 3 dela. Eu achei muito da hora. Level 2. E aqui a level 3. Eu achei bonito. Eu não vou tentar fazer de tudo. Pra conseguir pegar o mais rápido possível. Até porque ela tem essa animação, cara. Assim que eu pegar ela, eu vou fazer um vídeo. Mostrando aqui como é que fica ela e tal. E por último aqui, mano. A skin masculina. Que tem esse holograma desse dragãozão. Muito bonito. O cabelo eu não achei lá essas coisas, né. Mas a máscara aqui também eu achei bacana. Porque tem já uma máscara bem parecida com essa aqui. A parte de cima foi a que eu achei legal. Por causa do dragão. Que aparece ali nas costas. A animação é bem legal. Bem top. A calça eu não achei legal. E o coturno eu achei muito massa. O coturno eu achei bem legal. O gráfico dele também tá bem bonito. E aqui, mano. Tem a outra. O outro estilhaço despertado. A Kelly, mano. Pra usar pra despertar, né. Já que a Kelly, minha, só. Tá faltando mais um pra eu despertar. Bem, galera. Então vamos passando mais aqui pra frente. O videozinho vai ficar um pouco grande. Mas eu vou tentar mostrar tudo pra vocês. Recarregada a nova temporada. 3 da vez, né, mano. Que isso aqui é legal. E aqui é o novo evento. De repente 30, mano. Esse evento eu achei muito apelão da Garena. Ela te obriga você jogar aí, ó. 12 dias seguidos pra você pegar aqui, ó. Esse chapéuzinho que é bem bonito. Liga a passagem. E 26 dias pra você pegar esse turbante. Esse lenço pra você colocar na cabeça. Que é muito bonito, né, mano. Mas você vai ter que jogar aí os 30 dias, né. Vamos fechar aqui. Deixa eu mostrar aqui como é que ele é. Aqui, ó. Tá, você vai em aqui, ó. E aqui, tá aqui, ó. Com 12 dias é esse chapéu que eu achei bonito. 12 dias pra você pegar ele. E com 26 dias pra você pegar essa, esse que ele, que é, que é fie. Bonito. Mas é muito difícil pra você fazer login, ó. Acho que viesse numa missão. Ó, atualizar o passo. Vamos coletar aqui. Peguei um cartão level 8. E uma caixa da Pantera, da qual eu já possuo 32 caixas. Beleza, né, mano. Fazer o quê? E aqui o login vamos coletar. Agora, cara, vamos dar uma olhada na panela que eu acabei de ganhar aqui, ó. Eu achei bem bacana essa panela. Ó, agora eu acabei de fazer a recarga pra ganhar essa aqui, que eu achei bem bonita, né. E agora eu ganho essa outra aqui também. Ei, Garena, pra que isso, mano? Por que que ela não deixou só, né, o avatar, né, que eu ganhei também, que é esse outro aqui da celebração do passe. Sendo também que eu ganhei o animado aqui, ó. Olha só, também tem esse avatar animado. Cadê, cadê ele? Por ter comprado o passe antecipado, mano. O que eu acho muito bonito é aquele avatar animado. Esse aqui, ó. Ele fica animado ali, ó. Eu acho bem bonito esse tanto que eu vou usar ele, né. Mas não vem aqui, vamos ver o que mais que eu ia mostrar pra vocês. A panela, o avatar. Tinha mais alguma outra coisa, cara? Agora não. Chegou a hora. Solta. Deixa eu ver o que tem aqui no cofre que tá aceso aqui. A camisa, né, velho, a camisa que eu acabei de ganhar, que foi essa aqui. Também ficou bem bacana lá do passe de elite. A feminina, que não dá pra me mostrar porque eu tô com personagem masculino, mas tá ali. Deixa eu ver o que mais. Caixa de itens. Essa foi a caixa que eu ganhei também, que foi a da Pantera que eu já tenho. Então eu não preciso abrir ela. Tá aqui, fechada. Deixa eu ver aqui mais. No pacote, aqui é o pacote feminino. Eu não vou abrir porque, afinal de conto, eu não uso o feminino. Mas vou deixar aqui fechado. Igual como eu também tenho vários outros aqui, pacotes fechados. Você tem algum pacote fechado, galera? Comenta aí qual pacote que você tem fechado e por que você não abriu, beleza? Se você tiver algum pacote desse aqui, igual o meu aqui, deixa seu ID aí, beleza? Que eu vou tentar mandar um presentinho pra você. Mas comenta mesmo, cara. Comenta aí, fala assim, olha, eu tenho um tal pacote assim, tá fechado. Aí você tira o print, vai lá no meu Instagram. O meu Instagram tá aí na descrição e me marca lá o pacote que você tem fechado, beleza? Mas tem que ter o seu ID bonitinho lá pra gente tá escolhendo um aí e mandando algum presentinho, beleza? Bem, galera, esse é o vídeo de hoje por enquanto. Chega a hora. Mais tarde a gente volta pra fazer um outro vídeo aí se tiver mais eventos mais... Deixa eu ver o que que tá aceso aqui. Ah, mano, a skin do Jeep, né, cara? Olha só. Top, né, mano? Vamos, deixa eu pôr um duo aqui rapidinho. Deixa eu ver se dá pra gente entrar numa partida pra eu mostrar pra vocês ali. Deixa eu ver se meu pacote tá aqui, ó. Nossa, tá jogando já, mano, aqui, ó, o Hades tá jogando, mas senão eu ia jogar uma partidinha com ele. Mano, eu fiz uma ediçãozinha rápida de uma partida que eu joguei com o Hades e vou mostrar aí no final pra vocês, beleza? Comenta aí o que que você achou. Vou até abrir aqui já ela aqui, vou deixar aqui e vou abrir aqui pra vocês. Deixa eu só achar onde é que eu larguei ela aqui. Pera aí, galera, eu vou mostrar pra vocês e comenta o que que vocês acharam desse vídeozinho aqui do Hades, tá? Deixa eu colocar aqui, tela toda aqui pra vocês verem. Aqui, ó, pronto. Lá. Lá, 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 lá. E aí, galera, o que que vocês acharam? O cara manda bem? Aliás, só um buiazinho básico que ele fez, né, praticamente na ranqueada que a gente tava jogando hoje. Bem, galera, eu vou ficando por aqui e depois eu vou gravar um vídeo aí ou talvez eu mostre na live lá a skin certinha do Jeep e da panela durante a partida, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Fiquem todos com Deus e eu fui!